Todos sabem que eu amo a putaria Mas ultimamente eu não sinto nada Como vou ter prazer todo dia Se já estudam a buceta arregançada Já tentei enfiar frutas e verduras Bater cerírica com um consolo na minha bunda Mas nada disso me satisfaz Só tem uma maneira que será eficaz Ai meu cu Estudio com sentido Diz-me comer atrás do mato Estudio com sentido Estou sentindo orgasmos com esse sexo forçado O negão quis me empabar a força Não vou mentir que não sou mais moça Usando com adrenalina do perigo Só espero não engravidar desse mendigo Estudio com sentido Já é de madrugada Estou andando na avenida quase pelada Mostrando toda a minha vulgaridade Sedento por um cabalão vir me comer na maldade O médico perguntou Por que a parede vaginal não está machucada? Então doutor acho que sou uma safada Já tentei enfiar frutas e verduras Bater cerírica com um consolo na minha bunda Mas nada disso me satisfaz Só tem uma maneira que será eficaz Estudio com sentido Quis-me comer atrás do mato Estudio com sentido Estou sentindo orgasmos com esse sexo forçado Estudio com sentido O negão quis me empabar a força Não vou mentir que não sou mais moça Usando com adrenalina do perigo Estudio com Só espero não engravidar desse mendigo Bater cerírica com um consolo na minha bunda Estudio com sentido Quis-me comer atrás do mato Estudio com sentido Estou sentindo orgasmos com esse sexo forçado Estudio com sentido O negão quis me empabar a força Essa porquinha quer ficar assada no rabinho Vem ouvindo em plena meu cozinha Só não conte para ninguém esse meu fetiche Me coma a noite inteira de ladinho Ai meu cu Já tentei enfiar frutas e verduras Amor, toca pra ter cerírica com um consolo na minha bunda Mas nada disso me satisfaz Sim, meu cu Ai, só tem uma maneira que se vai ficar assado Estudio com sentido Quis-me comer atrás do mato Estudio com sentido Estou sentindo orgasmos com esse sexo forçado Estudio com sentido O negão quis me empabar a força Já tentei enfiar frutas e verduras Usando com adrenalina do perigo Mas nada disso me satisfaz Só tem uma maneira que será eficaz Estudio com sentido Estudio com sentido Estudio com sentido